Primeiro, como uma senha é definida? É uma boa pergunta, não é? Ela é definida por uma política de senha. O que é uma política de senha? Política de senha é um conjunto mínimo de regras que define quais e quantos caracteres uma senha deve ter. Ou seja, quão complexa ela é, ou quão forte uma senha é. Deve ser feito com combinações de palavras, números e ou símbolos para constituírem uma senha aceitável. Ou seja, uma senha minimamente segura, ok? O que é uma senha segura, então? Vamos lá, o que é uma senha segura? Você vai sair daqui sabendo o que é uma senha segura. Que seja longa, acima de 15 caracteres. Olha, eu vou te falar, isso aqui muda, tá? A cada ano muda-se o conceito de senha segura. Por quê? Já vou mostrar daqui a pouco. 2. Seja complexa, letras, números e caracteres especiais. Pelo menos, uma senha segura, tá? Não estou falando de uma senha qualquer, senha segura. Que seja única e exclusiva, não é usada em mais de uma conta. Não deve ser usada em mais de uma conta. Então, ó, seja longa, acima de 15 caracteres, complexa, com letras, números e caracteres especiais. Que seja única e exclusiva, que não seja usada em mais de uma conta. Que não seja óbvia. Porque, veja, essa senha também, ó, ela contém letras e números. Só não contém caracteres especiais, né? Só que ela é meio óbvia, né? Porque o cara colocou aqui a ordem das teclas no teclado do computador, né? E aí, a pessoa acha mais fácil. Não conhece como gerar uma senha segura. Então, ela vai e cria ali. E muitas pessoas vão fazendo isso. E ela acaba se tornando óbvia. Então, por mais complicada, complexa e longa que ela seja, aqui deve ter o quê? Uns 12 caracteres, né? É uma senha até que longa, mas é um tanto óbvia, né? Então, não pode ser óbvia. E quinto, que não seja conhecida por outra pessoa, ou tenha sido publicada ou exposta. Porque senhas devem ser secretas. Só você deve saber, só você deve conhecer a sua senha. Mais ninguém. A não ser que você confie muito nesta pessoa. Se essa pessoa é algo a quem você confia, a sua própria vida, por exemplo. Aí sim. Por que, Anderson? Por que uma senha segura tem que ter tudo isso? Vamos lá. Quanto mais longa, maior será o número de combinações que a senha terá. Quanto maior a combinação, maior tempo levará para os computadores descobrirem a senha. Olha, essa é uma tabela da estimativa do quão complexa são as senhas. Isso aqui foi em 2020. Então, uma senha composta de quatro caracteres, apenas quatro caracteres numerais, números, ela pode ser quebrada instantaneamente. Seja números, letras, letra minúscula, letra maiúscula e minúscula, número, letra maiúscula e letra minúscula, número, letra maiúscula e minúscula e símbolos. Então, mesmo uma senha complexa de quatro caracteres, ela pode ser quebrada instantaneamente. Então, perceba, tem que ter as duas coisas. Ela tem que ser extensa e complexa com uma combinação de três ou mais coisas ao mesmo tempo. Letra, número e caracteres especiais. E, principalmente, uma mistura de letra maiúscula e minúscula. Melhor ainda, tá? Então, seriam quatro componentes de uma senha segura. Porém, ela precisa ser longa. E, como você pode ver, não adianta ela ser complexa e ter apenas quatro caracteres. Porque os computadores, hoje, já são potentes o suficiente para tentar o maior, um número possível de combinações aqui da quatro, acho que da dez mil combinações. Ou seja, o computador precisa testar dez mil vezes uma combinação de senhas até chegar. Então, computadores de hoje, isso é instantâneo. O mesmo vale para cinco, o mesmo vale para seis. Para seis, demora um segundo, cinco segundos. No máximo, né? Sete. E se forem sete caracteres, já dificulta um pouquinho. Aumenta para um a seis minutos. Vai depender da complexidade ali da senha. Oito ainda é instantâneo se você usar número. Se você usar letras, letra minúscula, demora cinco segundos. Se usar letra minúscula e letra maiúscula, vinte e dois minutos. Se usar tudo, se usar letra, número, letra minúscula e maiúscula, de uma a oito horas. E aí, nove, a partir de nove caracteres, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Ainda assim, se for só número, instantaneamente. Dois minutos se forem letras minúsculas, letras minúsculas e maiúsculas. Já demora ali dezenove horas, já é um tempinho inconsiderável, né? Se você adicionar números, aí já dá três dias. Se você adicionar caracteres especiais, já vai para três semanas. Se for dez caracteres com apenas números, é instantâneo. Letras minúsculas, menos de uma hora é quebrado. Se forem letras minúsculas e maiúsculas, aí já demora um mês. Aí já deixa mais complexa a coisa. Por quê? Porque você aumentou o tamanho da senha. E aí, se você misturar mais coisas, demora aí meses. Sete meses. Ou se você misturar aí caracteres especiais, vai demorar cinco anos. E aí, se você criar uma senha acima de onze caracteres, aí já começa a ficar mais complexo. E se você misturar números, letras maiúsculas e minúsculas, já demora aí anos para se quebrar. Então, perceba, acima de quinze, acima de quinze caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, misturada com números e caracteres especiais. Acima de quinze, já é considerado uma senha segura. Porque aqui, se você fizer isso, aqui, isso em 2020, aí o cara vai demorar milhares de anos, milhões de anos para quebrar essa senha. Então, recomendado aqui, quando acabar o vermelho, é onde realmente, de fato, começam as senhas ficarem mais seguras. Só que isso, reparem, em 2020, e já tem uma estimativa para 2022, ano passado. E veja, para 2022, a coisa já caiu. Uma senha de doze caracteres já fica mais fácil de se quebrar aqui, dois anos depois, está vendo? Porque os computadores vão evoluindo, os programas vão evoluindo. E aí vai ficando mais fácil de se quebrar as senhas, tá? Mas, no momento, por enquanto, uma senha de quinze para cima, uma senha com quinze caracteres para cima, desde que não seja só de números. Perceba que só números, a coisa é fácil. Com poucas horas, dias ou semanas, elas são quebradas. Mas, uma vez que você mistura números e letras, aí já fica mais difícil. Então, no mínimo, no mínimo, se você for criar senhas na sua cabeça, uma senha que tenha sempre, pelo menos, quinze caracteres, letras e números. Então, fica a dica aí.